Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR. A proposta para a reforma da Previdência segue em debate na Câmara dos Deputados. A comissão que analisa o tema começou hoje a votar alguns destaques apresentados pelos parlamentares. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações ao vivo para a gente, direto do Palácio Planalto. Oi, Paulo, boa noite. Oi, Leandro, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Leandro, todos os destaques que não interessam ao governo federal estão sendo derrubados na comissão especial que analisa a proposta de reforma da Previdência na Câmara. Isso porque, se esses destaques fossem aprovados, eles poderiam desfigurar o relatório do deputado Arthur Maia, que foi aprovado na comissão na semana passada por 23 votos favoráveis e 14 contrários. O único destaque aprovado nesta terça-feira na comissão especial é aquele que mantém a prerrogativa da justiça estadual de julgar causas trabalhistas. O relatório do deputado Arthur Maia transferia essa responsabilidade apenas para a justiça federal. Nesse caso, a base aliada do governo no Congresso Nacional decidiu que, se aprovado esse destaque, ele não alteraria o teor do relatório do deputado Arthur Maia. A previsão é que todos os destaques sejam analisados e votados na comissão nesta terça-feira. Caso isso ocorra, formalmente, os trabalhos da comissão se encerram e o texto do deputado Arthur Maia, que propõe essas mudanças na Previdência Social no país, segue para o plenário da Câmara dos Deputados. Pelo regimento interno da Câmara dos Deputados, o governo não é obrigado a pautar esta votação da proposta de emenda constitucional em uma data definida no plenário. Nem mesmo o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, é obrigado a fazer isso. Nesse meio de tempo, o governo vai concluindo e analisando como que pode ser a votação da proposta no plenário Ulisses Guimarães. Como é uma proposta de emenda à Constituição, quer dizer que muda a Constituição Federal, são necessários 308 votos favoráveis em duas votações na Câmara, em primeiro e em segundo turno. Caso isso ocorra, daí sim a proposta segue para o Senado. Lembrando que a mudança nas regras da Previdência Social estabelece novas regras, entre elas, por exemplo, uma idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres se aposentarem no país com um tempo de contribuição mínimo de 25 anos. Já para as pessoas receberem o benefício integral, depois de contribuírem durante a vida à Previdência Social, são necessários 40 anos e o último benefício vai depender das contribuições que são feitas durante a vida. E todas as pessoas que estão no mercado de trabalho vão passar por uma regra de transição, assim que a proposta de reforma da Previdência Social ser aprovada na Câmara e no Senado e promulgada pelo Congresso Nacional. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Ok, Paulo. Obrigado pelas suas informações. Olha, o governo federal anunciou mudanças na Carteira Nacional de Habilitação. Para falar sobre esse assunto, o diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Elmer Vicenzi, está participando ao vivo na Voz do Brasil. Vamos acompanhar um trecho dessa entrevista? ... já terão a carteira atualizada. Reportagem Beatriz Amidem. Bem, agora sim, vamos conversar com o diretor do Denatran, Elmer Vicenzi, que vai explicar melhor essas mudanças. Diretor, já tem habilitações emitidas com essa nova tecnologia, não é mesmo? O valor da carteira vai sofrer aumento por isso? Desde o dia 1º de maio, as carteiras já estão sendo emitidas com a impressão do QR Code no seu verso. Nesses oito dias, já contamos com cerca de 300 mil carteiras. E o valor, por parte do Departamento Nacional de Trânsito, não haverá qualquer custo a mais para o cidadão. Mas lembrando que a regulamentação da taxa é administrada por cada estado, ficando a eles a responsabilidade de determinar o preço. E como é que esse código vai ajudar a combater fraudes e falsificações? Bom, o código vai permitir conferir a autenticidade da CNH, não só dos dados que ali estão, como nome, filiação, data de vencimento, mas inclusive a foto. Essa é a novidade, de uma maneira totalmente offline, em qualquer lugar do país. Diretor, do caso da locadora, que a gente acabou de ouvir aí na matéria, eles também vão poder ler esse código para verificar se a carteira é falsificada ou não? Isso não vale só para o agente de trânsito, né? Não, para toda a sociedade. Sejam agentes públicos, empresários e até particulares. É só baixar o aplicativo em qualquer smartphone, iOS, Android, o aplicativo Lince, que já está disponível, e que vão poder conferir as carteiras nacionais de habilitação que já estão sendo impressas com o QR Code. E me diga uma coisa, o motorista que tem essa carteira antiga faz o quê? Precisa trocar de imediato? Não, não. Não há qualquer necessidade de trocar a CNH. O prazo de validade permanece inalterado naquele que consta o documento. Nós agradecemos a presença do diretor do DENATRAN aqui na Voz do Brasil, Elmer Vicente. Boa noite e obrigado pela sua presença. Boa noite e conte conosco. A gente acompanhou ao vivo a Voz do Brasil um trecho da entrevista do diretor do Departamento Nacional de Trânsito. Vale lembrar que os motoristas que têm carteira de habilitação válida não precisam correr para trocar o documento. Quando a CNH vencer e for renovada, ela será automaticamente substituída pelo novo modelo. O DENATRAN prevê que em cinco anos todas as carteiras do país vão estar com um novo Código de Segurança. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho